Os trabalhadores dos Correios no Amazonas se reuniram em assembleia nesta sexta-feira para definir o fim da greve que começou dia 19 de setembro. Eles aceitaram o acordo apresentado pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, que propõe que os trabalhadores recebam o retroativo ao mês de agosto. Os funcionários dos Correios decidiram voltar ao trabalho nesta segunda-feira, dia 9 de outubro. E uma campanha realizada em alguns shoppings do país quer chamar a atenção para os cuidados nos elevadores e também nas escadas rolantes. É para evitar acidentes. Aqui em Manaus, a ação aconteceu neste sábado em um shopping da zona centro-sul. Centenas de pessoas descem e sobem a todo momento. Escadas rolantes em shoppings, por exemplo, são usadas a todo minuto. Elas quase não param. Por isso, o sistema de programação precisa ser bom e quem usa, redobrar os cuidados. Sempre procuro me proteger, as mãos, os pés, olho para os pés e corre mão para ver se está tudo certinho. É regra. Na subida e na descida das escadas, precisa ter uma placa informando que é proibido. Essa aí diz que carrinho nem pensar, pisar na faixa amarela também não pode e é preciso evitar vestidos longos. É, só que às vezes na correria do dia a dia ninguém presta atenção na placa de proibições e aí sobe e desce muito rápido e corre risco sem perceber. Em questão de minutos, flagramos gente com o pé quase na faixa amarela, vestido longo, gente com a mão fora do corrimão e idosos com dificuldade. Muito perigoso, principalmente para os idosos. Sempre descer e subir com atenção? Com certeza. Tem que tomar cuidado, eu acho que com a parte da saída no sapato, não engatar e não... Tem que ser rápido. É, tem que ser rápido. Pula logo. Uma campanha realizada em shoppings de todo o país chama a atenção para os cuidados nas escadas volantes e nos elevadores. A ação ganhou o nome de Faça a Coisa Certa. Hoje eles se concentraram nesse shopping na zona centro-sul de Manaus. Panfletaram, deram orientações... Esse é o décimo ano dessa ação Faça a Coisa Certa e hoje está acontecendo simultaneamente em 36 shopping centers, 26 cidades e 16 estados. Manaus não tem muitos registros de acidentes. As crianças são o alvo da campanha. Os famosos bolachões voltaram. Uma exposição aberta ao público no Palacete Provincial, na Praça da Polícia, reúne vários discos de vinil. Ela termina hoje à noite e quem gosta ainda pode comprar ou trocar. Do rock nacional aos clássicos da música popular brasileira. Na exposição Rock no Museu tem de tudo um pouco. Os discos de vinil são os mais procurados. Clássicos como os Beatles, que encantam até mesmo as mais novas gerações. E você sente como se realmente tivesse voltado no tempo, vindo a essa exposição e conseguindo ter acesso a essas relíquias? Qual é a maior relíquia para você aí no vinil, hein? Pois é, o mundo dos Beatles, claro. E eles não são utilizados apenas para ouvir as músicas. Artistas da exposição transformam os discos que apresentam algum tipo de defeito em relógios. Por exemplo, tudo feito de forma artesanal, por encomenda, com encarte da banda preferida do cliente. Além de rock, tem MPB e outros artistas brasileiros, como Beto Barbosa, Fábio Júnior, Fafá de Belém e Alcione. Aqui, acervos do Museu da Imagem e Som do Amazonas também estão expostos. E o Museu da Imagem e do Som hoje também está expondo algumas peças e está também disponibilizando para o público tocar no encaixe, no disco, e escutar também algumas músicas que têm o intuito de estimular novamente essa prática tão deliciosa que é o disco de vinil. Aqui, os vinis podem ser trocados ou vendidos. Os preços variam de R$ 5 a R$ 300,00 em média. Alexandre trouxe algumas relíquias para serem compartilhadas. Busquei trazer uma variedade de coisas que estão fora de moda, né? Porque só se usa MP3, ouve música pelo celular e, na verdade, tem tanto ritual que agrega muito, né? Você tem o material com as informações, com as fotos, que remete a um outro tempo, né? Para encerrar a exposição, tem show musical hoje à noite no Palacete Provincial, que fica na Praça da Polícia. No próximo bloco, ao vivo, a fé dos fiéis, que saem em procissão em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho